Mano, já fiz a abertura lá no vídeo, então provavelmente já deu tudo certo, só que em mais um jogo do Santos tá dando tudo errado pra gente. Mano, eu sei que clássico tem que se planejar antes, tem que chegar cedo, só que só deu merda e agora são 4h35, estamos assistindo o corredor pelos stories da Nani, e na ponte penso ainda, cara, eu tô muito triste que a gente não tá lá no meio da festa, mas eu pedi pra algumas pessoas, vamos ver se deu tudo certo pra mostrar como que tá pra vocês. A CIDADE NO BRASIL Mano, a gente tava sem tempo pra procurar lugar E obviamente já deve tá muito cheio Aí eu falei assim, vou lá pro fundão E mano, tamo aqui Pertinho do morro Mas na viradinha já Tem alguns lugares aqui Dica para os próximos jogos Vai ser meio longinho, né? Aquela ali é a pizzaria que a gente sempre indica E tipo, a vila é naquela rua ali já Chegando aqui na vila mais famosa do mundo E o garoto com essa velocidade Não sei pra que tem um monte de gente ali Feliz Luiz, é que chegou a tempo? Mais ou menos A gente dá feira pra vila, mano Caldo de cana e pastel Sem contar os espetinhos, os lanches que tem por aqui Botagíssima E aqui seria onde entra o visitante Só que é torcida única Tô aqui com o Vinícius e com a Mariana Qual que é o nome do seu pai? Rogério E um salve pro seu Rogério Placar do jogo de hoje? 2x0 2x0 também É isso 3x0 3x0? Meu sonho, o peixão ganhando tá valendo 2x0 2x0 ou o peixão ganhando? 2x0 Macronado e putz É isso É nóis Tamo junto, gente Mano, tamo aqui na frente da Praça do Zito Na frente do 7x8 Mano, tá assim por enquanto O pessoal pediu pra entrar sendo Mas tem uma galera aqui ainda E tem gente entrando também A fila tá indo e voltando pra cá Ou a galera, sei lá Tá fazendo outra fila lá pra trás Tem que estar assim Gente, tá muito calor A galera toda sentada aqui Sei lá o que tá esperando E... Bom Aqui o ônibus daqui Que a gente assistiu O corredor de fogo do jogo passado Quanto foi a batal, mano Esse telão é muito bonito Tamo entrando mais uma vez no E2 Espero que nossa mística Ela continue Simplesmente a blusa preta e branca O boné branco E o portão 1 e 2 São lugares imbatíveis, né Luísa? Não perdemos aqui ainda Que não seja hoje Boa tarde Boa tarde Pra nós, pra nós Tá vazio, né Luísa? Menos de bola pro jogo Os goleiros de sofá entraram Ó 20 anos no nosso museu Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer De aprender mais importante A história de Santos Com os funcionários daqui Mano, é sensacional Mas se você não conseguir vir de algum jeito Tem duas coisas pra você fazer Tem o meu vídeo Que eu faço o tour todinho aqui Faço uma parte do museu aqui Que tá no link aqui E também tem o tour virtual Que você pode olhar Mas Pra ter mais informações Pra ter tudo bonitinho Venha conhecer a vila Venha visitar a vila Ou assista o meu vídeo Foi um vídeo feito Mano, com muito carinho Eu tenho orgulho dele ser um dos vídeos mais assistidos do canal, né? Tá assim, mano 7 e 8 com as bandeirinhas Aqui no 2 Com as coisas do mosaico Eu não sei se vai ter ali na cativa A cativa tá bem vazia ainda Ali no 24 A galera toda sentada Entrar em campo A sacola que tá na cadeira de vocês Só esticar Tem segredo Então, acho que a gente vai entrar em campo Até acabar o hino Vamos falar sobre Corredor de Fogo Puta projeto, mano Sinto Que, mano Sei lá Eu tenho um feelingzinho Que se não fosse toda essa festa Que os meninos estão organizando Que a gente tá abraçando E que tá dando certo Eu não sei se teria essa virada de chave Porque, mano Todo jogo Não tem exemplo melhor Do que, tipo 7 a 1, infelizmente Mano, depois disso Tava todo mundo aqui Todo mundo incentivando Com puta Corredor de Fogo Mano, tem mais dois jogos da vila Participar Contribua lá Contribua pro Corredor Se você não conseguir ingresso Vem pra festa Tá uma festa linda E vamos fazer parte, mano E não vamos deixar isso morrer Vamos Mano, sempre Apoiados É isso, mano Vamos sempre apoiados Paulo entrando E o João Paulo vira ali A camisa mais pesada do futebol mundial Colabore com o Santos Futebol Clube Não atirem objetos no gramado Não invadam o gramado Não façam cantos homofóbicos Tercedor, por favor Colabore com a Vila Belmiro Pra que o Santos não seja punido Cantos homofóbicos e racistas são crimes E não devem ser compactuados aqui no tempo sagrado do futebol É proibido e podemos sofrer punições Como multa e perda de mando de campo O Peixão é o clube de todos Exatamente, mano Era um bagulho que ele não precisava nem falar, né A galera tem que ter um pouquinho mais de consciência Torcedor, mais uma vez Pedimos por gentileza Para evitar os cantos homofóbicos da Vila Belmiro Pedimos mais uma vez Com toda a educação Para o verdadeiro torcedor santista Não prejudicar o Santos Futebol Clube Rio Velmiro 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 Tá um clima diferente hoje Tô chorando o coração Diva o cabelo Vila o cabelo Vila o cabelo Por que até que lá você fez para mim, mamãe? Eu só sei dizer que sou santo, sou santo demais Eu só sei dizer que sou santo, sou santo demais Eu só sei dizer que sou santo, sou santo demais Foi muito difícil, cara, ver o santo nessa situação Viajar, apoiar tudo E ver essa festa que hoje falei É o santo É isso tudo Espero que hoje tudo dê certo Estamos tentando arrumar um jeito de fazer o mosaico Eu quero comprar pra vocês Muito feliz Ela está assustada Não, não é mole, não Ação da do batileiro do fechão Não, mas é louro, mas é louro Nesse ano, santo, santo, santo sempre santou Lava o porra É, Braga E a cativa está quase aumentada É quase um jogo Notado, 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 notado Tudo cheio Vai, Marcos Vai, Marcos Vai, Marcos Vai, Marcos Vai, Marcos Mas que forte do Joaquim Mano, ele está cruzando esquisito, cara Vai, Marcos Vai, Marcos Vai, Marcos Vai, Marcos Vai, Marcos Vai, Marcos Merdeu, meu Deus do céu Abre, abre, Abre Manda Vai tomar no pul Mano, o Klaus veio só para aparecer, pelo amor de Deus, boa árbitro que gosta de mídia, mano. Sim, é possível, mano. Olha, olha, está com muito louco em São Paulo, velho. Sozinho, sozinho. Deus abençoe a Deus. Para cima, para cima, vai para cima. Cruza, não, cruza. Cruza, não, cruza. Cruza, não, cruza. Cruza, não, cruza, não, cruza. Cruza, não, cruza. Cruza, não, cruza. Mano, mais sorte do que juízo, o Santos está assim no placar, cara. Sério, pelo dia tem que ir, mano, colocar alguém, sei lá, mano. Tem que mexer com o olho do chão. Negra inspiração. Negra silêncio e fruto. Regra na solidão. Negra de jantar e escanto. 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 Vamos! Aplausos O chão de orelha rola, ouviu? O chão de orelha rola, ouviu? Vai pra cima, vai pra cima dele pra todos O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola O chão de orelha rola, o chão de orelha rola Tá impedido! Não! Tá impedido, não? Mano! Porra, zero, mano! Tá aqui o cara tava muito impedido, velho! Visto seu batucão, amorinha! Mostrou e vai pra cima! Vamo, porra! Vamo, porra! Vamo, porra! Vamo, porra! Vamo, porra! Santos! Santos! Olha o flash! Valei, caralho! Valei! Visto seu batucão, amor e emoção! Vamo pra cima! Vamo pra cima dele, Santos! Ei! 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 Lança! Ei! O Santos é o novo campeão! Glória! Fazinho, mano! Fazinho, trem, velho! Tem que marcar o campeão, o vogueiro! Porra, vai pra onde, mano? Aest smile! Vamo, vamo! Vamo! Routalda! Era outra cor essa merda, hein? Boa, Messias! O que é isso, meu irmão? São Paulo vai mexer nessas escadas ainda. Abre o Braga, abre o Braga! Ei, levantaram ele, mano! Vamos para a Copa! ...dos torcedores para uma renda de seis... Bala, Braga! Alguém! Bate! A... Se o Santos ganhar do São Paulo agora... Hoje! Isso, abraço de eu aqui na Vila. Amanhã? Não, esse não. O masculino. Eu venho com o rosto branco e preto, mas aí assim, branco e preto. O meu lado é no barco Leonardo. Tudo na área. Boa! O bravo, o bravo, o bravo a mexer. Boa! Pra cima, pra cima, bravo. Pra cima, pra cima, balança. Vamos! Bate! 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 Chuta a gente! Abre tudo então. Boa! Pra cima, vocês. Vamos! Boa! 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 Meu Deus, gente! Boa! 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 43 de jogo, mano Santos com a linha baixíssima, gente Vamos roubar e fazer um gol Vamos a zero vale Que pode ter mais três, gente Vamos Vamos ganhar, Santos Ai Tira Meu Deus do céu Meu Deus do céu 5 minutos de agressiva Vamos Braga, pra cima Pra cima, pra cima Cara, eu não sei se o Santos quer o empate A dezena do João Paulo vai pegar a porra da bola, mano Os acréscimos Vai chutar e vai apitar essa merda Mano, a primeira coisa que eu falei do intervalo vale agora pro final do jogo Mas só, a gente não fez muito Que era pro São Paulo Mano, feito muitos gols no Santos, mano Ai, eu odeio empatar Pelo menos a gente não perdeu Mas pelo amor de Deus, cara A gente não pode jogar isso em casa, mano O sonho da Luísa é cantar essa música lá na jovem Olha que legal Agora de novo Colocaram A faixa aqui, ó A gente não pode mais ficar colada ali no vidro Vou contar pra vocês, já que vocês gostam de saber as tours que eu faço Estamos em Santos, domingo Amanhã de manhã eu vou acordar Ir pra São Paulo, trabalhar Pegar um BlaBlaCar 5 e meia Vim pra Praia Grande, busco a Luísa e minha mãe em casa E voltar pra Vila Se liga, mano Nossa, o carro aqui E aqui é o Mou E aqui é onde ficam os ônibus Ó Suada pra caramba E é isso, gente Até amanhã Espero que esse vlog saia no dia E amanhã Caramba, o carro tá gostosinho demais Amanhã tem sereias Espero vocês aqui na Vila Se não vim, assiste o vlog depois E se tudo der certo Com a classificação Mano, chegamos em casa agora 9h40 Até que eu repestar o vídeo Ele sai ainda hoje Tive uma ideia Teremos data FIFA Teremos um tempinho Sem o vlog do Santos Pelo menos E galera Vamos ativar a rifa contra o Fluminense Hoje não teve gol Eu pensei em fazer uma rifa A 99 centavos Pro ingresso do jogo contra o Flu E eu já vou rodar O link vai tá aqui embaixo Mano, quem quiser participar Saiba que ajuda muito Nas viagens do canal Muito a manter o canal E é isso Tamo junto, é nóis Boa sorte pra geral que participar E muito obrigada pra quem participar Ou pra quem já participou das outras rifas Tamo junto É nóis E até amanhã nas sereias Tchau Tchau Obrigado.